Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um suposto, a galera tá falando que é vazamento, sobre os próximos personagens que serão lançados ainda esse ano em Sankseya Awakening, os próximos banners e também os próximos crop repair. Vamos conversar um pouquinho a respeito sobre esse assunto no vídeo de hoje e verificar aí a coerência, até mesmo tem personagens lá inusitados que eu nunca imaginei em pensar, né, o lançamento dele aqui no Sankseya Awakening. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nank Sankseya, bora lá dar uma conferida, lembrando que eu já tenho um vídeo, né, das minhas expectativas para 2022, dos 12 próximos CRs, tá certo? E no caso, acertei a Iori Divino, né? Vamos ver se eu vou acertar os demais também. E também tem os 12 próximos Cavaleiros. Só que aqui eu foquei nos Gold, né, vamos ver aí o tanto que vai bater que teve... Cara, o Sukiou me surpreendeu bastante, pra falar a verdade, o anúncio dele aí no game. Então agora, galera, eu vou mostrar pra vocês esse tal suposto vazamento aqui, tá? Olha só que inusitado. Lembrando que talvez o próximo personagem possa ser um SX ou um SS, eles fazem três por ano, tá certo? Então é um no final do ano, o outro no aniversário, o outro a cada quatro meses, né? Então o último que nós tivemos foi quem? Foi a Persephone, tá até um pouquinho recente. Mas enfim, então vamos lá. Aqui o que eles estão falando que o próximo poderá ser a EX Calisto. Olha aí, quem que é a Calisto? Isso vai vir o quê? Olha só, lembrando das datas. Vamos lá. Pegando a data aqui. Dia 13 de abril, teremos aí o Sukiou. E dia 18 de maio, devemos ter também o nosso Card. Então esse EX, ele chegaria em junho, tá certo? Aqui tá maio porque é servidor de teste. Então, depois de dois meses, que vai seguir essa listinha aqui que eu tô passando. Então, pra chegar aí em junho, ou seja, maio que será anunciado daqui dois meses, né? Já que o Card tá aqui e já estamos em abril. Será a Calisto. Quem é a Calisto? A Calisto é essa personagem. Ela é uma, como posso dizer, é tipo o guarda-costas da deusa Artemis. É tipo aquele general, comandante, alta patente aí, subordinada da deusa Artemis. Como ela não é uma deusa, né? Ela vai ser uma EX. Vai ser um personagem, assim, que seria acima dos cavaleiros de ouro e tal. Então ela será a primeira EX, de acordo com essas informações, beleza? Depois eu já acho um pouquinho estranho, mas não, impossível. Teremos aí o Camus Sapuri. No caso aqui, o Camus, o que que acontece? É porque já lançou, não tem muito tempo, lançou o Camus Divino, né? E já vai lançar aí o Camus Sapuri. Eu acho que ainda a formação de gelo é meta, mas talvez eles estão planejando aí, se isso for coerente, né? Um possível Cauter, porque a gente não sabe como que vai ser aí a subordinada da deusa Artemis, beleza? Então fica aí o Camus de Sapuri. Eu estou bem hypado aí. Vamos ver se ele vai permanecer com a vibe de controle ou não, porque teremos aí a vibe de segramento do card, DPS do nosso amigão do Kyo. E a Caliça deve vir com um suporte, duvido nada, né? Mas gostaria que fizesse uma DPS feminina, né? O próximo aí seria o Afrodite Divino, que as minhas apostas estão para ele desde o ano passado. Para falar a verdade, o Afrodite Divino que já tem a sua arte conceitual já pronta, já tem imagens dele naquele vazamento. Vazamento não, aquela tela de abertura que saiu somente no chinês. Tem o Doku Divino, o Camus Divino. Tá faltando aí o Afrodite, que eu acho que ele só não veio por causa do Albáfrica, né? O próximo aqui na nossa lista seria o Leão Kaiser. A galera é muito hypada, um dos personagens mais hypados aí para quem lê o mangá no The Lost Canvas. Como eu não li, eu não tenho hype nenhum, nem sei quem ele praticamente, já que ele não parece no anime, tá? Mas aí o Kaiser de Leão vai ser o representante de Leão desse ano. Que não temos nenhum, nenhum ainda lançado, né? Outro que será lançado aqui depois será o Saga Sapuri. Né, uma... qualquer saga, a galera tá querendo achar mais o Saga Divino. Mas o Saga com a paleta roxa também, a galera deve dar uma curtida. Vai ser o representante aí da Saga Clássica. O Camus de Sapuri e o Saga Sapuri, né? Da Saga Clássica só teremos eles dois. Porque depois vai vir o que eu quero muito, quero muito. Que é o MDM Divino, né? Então, o MDM que passa uma vergonha aí, generalizada, de acordo com essas informações, então nós não teremos aí o... O do The Lost Canvas, que eu esqueci o nome dele agora, o Money Gold, né? Teremos aí o MDM Divino. E só teremos um Divino aí lançado esse ano. Não, teremos a Frodite também, né? Então, beleza. Então, teremos aí o MDM Divino, que eu estou com bastante hype pra ver como é que vai ser a vibe aí dos fantasminhas do MDM Divino. Como ele poderá ser um invocador no meta, né? Que atualmente nós não temos nem um sumonador no meta, se eu não me engano. No máximo dá o Poseidon, mas os Poseidon nem usam ele como sumonador. Então, é isso. E o próximo aqui que nós teremos é o Asmita, de Virgem. Que a galera deve ficar bem hypada, né? Que é um dos cavaleiros do The Lost Canvas que aparece aí no anime também. E pra fechar, teremos um dos quatro deuses do sonho. Isso mesmo. Quatro deuses do sonho aqui. Cadê? Que é esses aqui, ó. Que é o Icelos, ou o Neiros, ou o Morfeu, ou a Fantasus. Será um dos cavaleiros dos sonhos que será lançado, eu acredito que possivelmente como S. deve lançar ele como SS ou EX a fusão dos quatro, né? Dos cavaleiros dos sonhos. Então, essa aí seria a previsão para lançamento dos personagens aqui do restante do ano. Lembrando que aqui seria até março, né? Que aqui eles estão colocando em janeiro. O que eu achei estranho aqui é não ter nenhum Ares, né? Ares vai ficar bem defasada aí. E é isso, né? Eu acho que até balançar não teremos nenhum touro também. Manteremos aí dois touros aqui. Não teremos Capricórnio. Pelo que eu me lembro aqui também. Não vamos ter. E quem mais aqui que não teremos Libra também, né? Mas Libra também a galera não vai querer muito. Porque Libra só vai ter Doku, né? Seria somente se fosse o Shiryu de Libra que a galera iria ficar bem hypada aí. Então é isso. Esse aí é o vazamento. É o vazamento até coerente, tá certo? A única coisa aqui que eu acho que eu pulei. Deixa eu ver aqui. Mas é da Morde, Virgem, Saga. Anfitrit. Eu esqueci de falar da Anfitrit aqui que eu pulei em agosto. E seria aí do aniversário, né? Do Tenseia, o SS esse ano. Anfitrit, pra quem não sabe, é... A... como fala? Rainha do... como fala? A esposa do Poseidon. Seria um personagem novo. Mas eu acho que eles não vão desperdiçar cartucho com isso. Porque eles poderiam muito bem lançar também a Serafina, né? Que é o Poseidon feminino, né? Então, o Poseidon, ele possuiu aí a Serafina na Saga da Elasticampus. Eu não sei. Eu tô lendo aqui, tá? Eu li uma pesquisada rápida aqui. Falo que a Poseidon possui aí a Serafina. Eu acho... Cara... Meio... Despeca essa munição aí. Gastar na Anfitrist aí. Sendo que nós já temos a Serafina. Será que vai ser assim? Todos os homens perdem pra Atena. Aí a galera vai chamar as esposas aí. Vai afetar a Atena? Nada a ver, né? E é isso. Esses aí são referentes aos lançamentos dos personagens para o anúncio no servidor de teste, né? Lembrando que sempre é dois meses depois no global. Um mês depois no chinês. E referente aos próximos CR, eles falaram aqui que o próximo será o Ayakos de Garuda. Tá previsto. A Ayakos não parece em lugar quase nenhum, velho. A Ayakos é muito estranho. Tá coerente. O faraó também, que também tá coerente. Não tem o Lune aqui, que eu acho que o Lune poderia ter. Temos aqui o Shun Divino, né? Que também tá um pouco cansado no meta. É um personagem bem querido aí por muitos jogadores. E pra finalizar, a minha especulação, né? Que vai pular Otanatos e vai lançar o CR do Odisseus. Isso aí também eu acho que pode acontecer. Obviamente isso aqui é pura especulação, imagino eu, tá? Talvez algum funcionário lá dentro da GT pode ter vazado a informação. Ele pode ter visto lá o planejamento de 2022 todo do Sangseya e divulgado. Pode ter sim. Mas da mesma forma, pode ser alguém, eu inventei, alguma outra pessoa inventou, lançou e a galera tá compartilhando. Então tem que tomar muito cuidado aí. A gente só vai, eu só vou ter mais credibilidade mesmo, se o próximo for realmente a Kalisto, né? O próximo personagem que vai ser lançado aí, que vai ser lançado aqui umas três semanas. Se for anunciado a Kalisto, cara, aí eu vou ter mais credibilidade nessa lista aqui. Aí, Fih, pode ter sim, com certeza que isso aqui vai ter grandes chances de se tornar real. Mas mesmo que seja real, a qualquer momento a Tencent OGT pode alterar aí os lançamentos. Eles falaram assim, ah, Kalisto mudou o meta, eu acho que o Camus como controle aí não vai ser legal. A gente vai querer uma outra vibe de DPS, vamos lançar aí então um Areas Chiques Divino. Eles podem mudar os planos a qualquer momento. Tudo depende de como vai ter o meta, de como eles planejam o esboço de cada personagem. Já deve ter o sex skill de todos os personagens ali. Então, ah, eu estou planejando que um Areas Chiques seja um DPS em área. Então, a Kalisto é uma personagem que protege muito um personagem só. Ou tem uma vulnerabilidade maior contra atacantes em área. Então, acaba que aí eles vão lá, vão lançar um Areas Chiques Divino aqui, né? Um Chaka Divino. Então, fica aí, vocês podem alterar a qualquer momento, mas vamos conferir aí nas próximas semanas se vai ser lançado aí a Kalisto. E se vai ser lançado também o nosso Ayakos de reparo, né? E aí, o que vocês acharam dessa lista? Eu gostaria de saber se vocês gostaram dessa lista ou não. A única coisa que eu não gostei aqui, na verdade, foi da Amphitrite. Mas se os outros que lançaram aqui pra mim, tá de boas, eu vou curtir muito aí essa ordem de lançamento. Os CRs também, pra mim, tá de boa. Quero, faraó, garuda, quero muito. Só faltou o Lune aqui, que eu gostaria que tivesse também. Beleza? E é isso. Por isso que eu coloquei até no título aqui do meu vídeo do A Era dos Espectros. Porque eu acredito que vai ser lançado muitos CRs aí esse ano. E eu vou deixar esses dois vídeos aqui no Ayakos, caso vocês queiram ver quais são as minhas apostas e o porquê que eu acho. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou dessa lista. E, claro, nos vemos no próximo vídeo ou live. Não esqueça de se inscrever lá no canal NemLives. Na descrição tem um link lá dos meus outros canais. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho